Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live Corujinha. Eu sou o Gustavo Ono e hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê natalino. E essa é uma receita perfeita para faça e venda. Então eu quero muito que você faça produtos para estar comercializando nesse Natal e arrase muito aí nas vendas, porque é isso que eu quero que vocês façam. Não pode perder essa oportunidade, porque agora é o momento, né? A gente sempre espera o momento certo para as coisas, mas estou falando que agora é o momento para você, tá? Essa semana a gente está focando em fazer produtos natalinos e produtos diferenciados para faça e venda, né? Um pouquinho fora da caixinha dos produtos tradicionais. Então hoje eu vou ensinar para vocês um pavê natalino, que leva bastante chocolate, que é uma receita muito simples de executar e que também vocês vão fazer essa receitinha para casa e eu quero que vocês guardem ela para a vida de vocês, porque essa é uma das mousses de chocolate. Essa não. Uma das não. Essa é a mousse mais fácil de chocolate que existe. Não existe mousse mais fácil que essa. Ela não leva ovos, então ela tem uma variedade muito mais alta e eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante essa receitinha que ela é deliciosa, vale muito a pena fazer. Certo? Vamos lá, gente. Carol, a gente precisa colar a receitinha aqui. Cola a receita para o pessoal e já deixa fixado o comentário para o pessoal conseguir acompanhar. Colou? Ih, não colou? Tenta aí de novo. Cola. Ih, acho que não colou. Volta lá no... Que ele dá uma pausadinha na live, né? Mas acho que é isso. Foi. Ih, gente, por que que não está indo? Será que a mensagem está muito grande? Deixa eu ver aqui o jeito da gente colar essa receita melhor. Eita! Não está colando nada. Vamos colar aqui essa receita melhor. Eu vou colocar aqui só a receita da mousse. Porque aí eu acho que vai ficar mais fácil. Tenta aí, Carol. Abra aí o WhatsApp e colou. Colou? É que eu acho que o Instagram é frescureiro. Ué, gente, não está colando a receita. Agora foi. Agora foi. Clicou. E clica aí no botãozinho. É só um clique, só. Não estou segurando. Aí, fixado o comentário. Pronto. Agora sim a nossa receita já está fixada. Aqui no primeiro comentário da live. Eu não vou tirar os comentários. Porque senão vai tirar o negócio da live aqui, né? Não é isso que a gente quer agora. Então, gente, para você tirar o comentário aqui. Que o pessoal vai comentando, vai entrando na live. É só você clicar na tela que o comentário some. E você consegue assistir o que está acontecendo aqui na bancada também, tá? Eu vou pedir também para a Carol dar uma baixadinha de leve na câmera. Para conseguir enxergar todo o passo a passo. Porque essa receitinha aqui, ela só precisa de um pouco de técnica para ser executada. Certo? Vamos lá, gente. O primeiro recado que eu quero dar para vocês é que o curso Método ONU Assinatura de Chocolateria já está disponível. E o link está lá na minha bio ou está lá nos stores. É só você clicar para você adquirir e você vir ser aluno. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo um método de assinatura que vão ter atualizações mensais de aulas novas. Então, só para falar para vocês o que tem dentro desse clube que é aula de sobremesas natalinas, aula de panetones, aula de chocolateria, aula de bombons. Tem muitos cursos lá dentro dessa assinatura e está com preço promocional porque a gente está em Black November agora. Então, é só você clicar no link da bio, aproveitar a promoção porque já já ela volta para o preço original. Então, aproveita a promoção agora que é a sua chance de pegar aí cinco cursos em um. Tá bom? Então, depois do nosso recadinho dado vamos começar a nossa receita. Certo? Primeira coisa, você só vai precisar de uma batedeira para fazer essa receita. Não precisa de forno, não precisa de fogão não precisa de nada de fogo. Isso que é bom que a gente consegue produzir com mais facilidade a nossa mousse. Então, vamos lá, gente. Para começar essa receita aqui a gente vai usar a batedeira, né? Essa é uma batedeira planetária. Eu acredito que tenha gente nova por aqui, gente que não me acompanha, que começou a me acompanhar faz pouco tempo, né? Tem bastante aluno que entrou agora no nosso clube e tem também bastante gente que entrou aqui e não conhece muito sobre o mundo do chocolate nem sobre o mundo da confeitaria. Então, essa aulinha aqui eu quero dar ela muito bem explicada para vocês no passo a passo para vocês executarem isso perfeitamente porque quanto menos ingrediente uma receita vai mais técnica a gente precisa para executar ela. Então, tenham isso em mente. Quanto mais simples é uma receita mais fácil de você errar ela, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, macarrão. Macarrão é um doce clássico francês que ele só leva açúcar, clara de ovo e amêndoas. Só que se você não fizer com muita técnica ele, ele não dá certo. Então, são só três ingredientes que viram o produto final. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer um pavê. Essa mousse, ela leva dois ingredientes estruturantes e saborizantes de base e você precisa acertar muito bem a técnica para ela ficar boa, para ela ficar perfeita, para ela não ficar arenosa, para você ter uma textura aerada e leve. Então, técnica, lembra, a gente receita, é bom ter uma receita boa, mas técnica é a coisa mais importante também e conhecer os utensílios que a gente vai utilizar aí na nossa produção. Beleza? Então, eu quero que você comenta aqui embaixo na nossa live se você já trabalha vendendo, se você já comercializa doces, tá? Se você já comercializa, escreve um sim. E se você ainda não comercializa e está querendo aprender, pode comentar. Eu quero aprender, tá bom? Então, comenta aqui embaixo só para eu ver se vocês estão entendendo e vendo a mensagem por aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Então, batedeira. Batedeira planetária. Essa aqui é uma KitchenAid, mas pode ser qualquer batedeira na sua vida, tá? Qualquer batedeira que for planetária. Gustavo, por que a batedeira chama planetária? Porque ela faz igual ao nosso planeta Terra. Ela faz rotação e ela faz translação. Ela gira em torno dela mesma e ela gira em volta de alguma coisa, tá? Então, por isso que ela chama batedeira planetária. A gente vai usar o globo, tá? Porque a gente quer desenvolver uma estrutura aerada no nosso creme de leite, tá? A gente vai fazer essa mousse aqui com base de chetili. A gente vai deixar ela aerada com base de chetili. Tô adorando ver aqui, ó, gente. Tô só acompanhando. Então, a gente vai usar o globo pra incorporar bolhas de ar. Pra que que servem as outras peças? Tá aí as outras peças pra mim, cara? Só pra mostrar pro pessoal que às vezes tem bastante gente que tem dúvida e nunca usou as outras peças da batedeira, tá? Quando você compra a batedeira planetária, geralmente ela vem três pecinhas desse jeito aqui. Ela vem essa, que é pra bater pão, pra bater massas pesadas com farinha de trigo, né? É bastante, vai bastante farinha na massa pesada. Então, ela serve pra bater pão, tá? No curso de panetones, da assinatura método ano de chocolateria, a gente usa essa parte aqui, tá? A outra batedeira é a outra parte, né, da batedeira raquete, que é pra bater massas médias, bater manteiga, alisar chantilly e diversas outras partes. Vamos começar aqui colocando o nosso globo, que é pra bater coisas leves. Então, vamos bater, vamos bater uma receita com ingredientes leves. Chantilly, clara de ovo, ovo inteiro, manteiga e textura de pomada, aí é perfeito, tá? A gente vai colocar isso daqui pra bater. Aqui eu tenho creme de leite fresco, tá? Deixa eu adicionar aqui. Eu tenho creme de leite fresco e... Opa! Deixa eu só raspar direitinho aqui pra aproveitar bem, né? Eu tenho creme de leite fresco, mas se você não tiver ele, você pode comprar um chantilly vegetal e bater, que também dá certo a receita, também fica gostoso, mas saiba que com creme de leite fresco vai ficar um pouco melhor, tá? Eu vou ligar aqui a batedeira, tá? Enquanto isso daqui vai estar batendo na velocidade máxima da batedeira, eu vou pegar aqui o meu chocolate que já está derretido, tá? Tô com o chocolate meio amargo da nossa receita. Eu vou pegar aqui o meu ralador e eu vou tirar raspa da nossa tangerina, tá? Vamos tirar raspinhas da nossa tangerina. Eu vou fazer isso enquanto está batendo porque eu não posso falar porque senão a batedeira faz muito barulho, tá bom? Então eu vou ligar isso aqui na velocidade máxima e enquanto isso eu vou tirar a raspinha da nossa lareca, tá? Se vocês quiserem mandar dúvidas pode ir mandando por aí, tá bom? E eu vou tirando aqui a raspinha, tá bom? Vamos lá. Faz uma uma tordinha aqui em cima que está conseguindo enxertar, né? E aí Vamos lá, vamos lá. Carol, filma aqui dentro, o nosso chantilly bacana. Chegou. Bom que foi o timing bem certinho aqui. O nosso chantilly já bateu no ponto que eu gosto de trabalhar com ele. Espera aí que eu vou mostrar aqui para cá. Deixa eu mostrar aqui para o Carol que está filmando. Olha esse pontinho aqui bem levinho. E aí, Carol, vamos tirar a Neide daqui? A Neide é pesada e ela ocupou muito espaço. Foi? Beleza. Vamos lá, gente. Eu fiz aqui esses dois processos. Enquanto estava batendo, eu estava tirando o rasquinho da tangerina, que pode ser laranja, se você quiser. E eu estava batendo o meu chantilly para chegar no ponto. Acho que é uma pergunta ali, Carol. Vou ver se alguém perguntou alguma coisa. Hoje eu quero tentar responder todo mundo nessa live. Então, se você tiver dúvida, pode mandar. Não sei se você já disse, mas pode usar nata ao invés do creme de leite fresco? Pode sim. É pimenta e uma cereja. Pode trocar o creme de leite pela nata na mesma quantidade que vai ficar mais gostoso. Tá bom? O chantilly, gente, deixa eu mostrar aqui o ponto para vocês. A gente quer um chantilly em um ponto bem molenguinho. Tá vendo? Ele cai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de um jeito menor para vocês. É um pico muito suave. Ele cai. Tem que ser bem levinho. O chantilly bem molinho, desse jeito. Porque, o que acontece? Se eu deixar ele muito duro, numa estrutura muito firme, o que acontece? O seu chantilly vai deixar a sua mousse muito dura, muito firme, muito resistente. Então, é importante vocês baterem pouco tempo. Porque se você bater demais, ainda mais se for creme de leite fresco ou nata, ele vira manteiga. E se você usar o chantilly vegetal, cuidado, o chantilly vegetal chega num ponto muito rápido também. Então, tome esse cuidado para não acontecer nenhum problema aí com vocês. Tá bom? Só lembrando que a gente está fazendo hoje aqui uma receita de faça e venda. Que a ideia é vocês pegarem as receitas que eu estou ensinando nessas lives. E aí sim, vocês fazerem produtos para comercializar nesse Natal. Para te ajudar aí nas vendas do Natal desse ano. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso chocolate. O nosso chocolate eu já deixei derretido, tá? Eu entrei na live com ele derretido. Porque a gente precisa de alguns pontos importantes. Olha, eu estou misturando a tangerina com o chocolate aqui. Tá? A raspinha da tangerina com o chocolate. Só dei uma misturadinha. Eu entrei na live com esse chocolate já derretido para ficar mais prático. Outra coisa. Se você quiser usar o chocolate ao leite, você precisa aumentar um pouco a proporção de chantilly. Você tem que aumentar para 300... Tem que diminuir, desculpa, eu falei errado. Se você quiser usar o chocolate ao leite nessa receita, você tem que aumentar a quantidade de chocolate. Você tem que usar 350 gramas de chocolate ao leite. O amargo é 300, é um pouquinho menos. Por quê? Por que tem isso? O chocolate amargo, ele é mais duro. Então, ele precisa de mais creme de leite para dar ponto. O chocolate ao leite, ele tem um pouco mais de gordura e um pouco menos, né, dos nossos sólidos de cacau. E aí, ele precisa levar mais chocolate na receita, senão fica muito mole a nossa mousse. Tá bom? Então, peguei aqui o chocolate, já expliquei como que converte. O pessoal perguntou se pode usar laranja. Pode usar laranja, sim, que fica super gostoso, tá? Eu gosto de tangerina, que é uma combinação do meu coração. Porque quando eu fui no Que Seja Doce, em 2015, eu ganhei o programa e a combinação que eu fiz foi chocolate amargo com tangerina, que os lados amaram. E aí, eu ganhei a competição graças a essa combinação que eu acho deliciosa. Chocolate com laranja é muito bom, porque chocolate com tangerina é melhor ainda. Outra coisa, a gente vai saborizar essa mousse não só com tangerina, mas a gente vai dar um toquezinho aqui com licor de chocolate, tá? Deixa eu ver se não vou derrubar, pode ir? A gente vai colocar licor de chocolate, tá? Eu coloquei licor, deixei bem aberto, tá? Só pra você usar a sua criatividade e usar o licor da sua preferência. Qualquer tipo de bebida alcoólica você pode estar usando aqui nessa receita, tá bom? Outra coisa também é que se você não quiser adicionar o licor, você não precisa colocar nada aqui dentro, tá bom? Outro ponto também, eu ia ter uma pergunta sobre isso, que é se o chocolate precisa estar temperado, tá? O chocolate não precisa necessariamente estar temperado, mas o que eu preciso de importante aqui quando eu for fazer? O chantilly, a gente bateu, e o chantilly a gente tem que bater ele gelado, né? A gente não pode bater o chantilly em temperatura ambiente, se não ele tá errado. Então, o chantilly bem gelado, a gente não pode jogar no chocolate quente. O chocolate vai 50 graus, eu vou jogar o chantilly gelado, o que acontece ali? Derrete e solta gordura. Então, a gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Pra isso, eu já entrei na live com o chocolate derretido, porque nisso ele já esfriava. Então, derrete ele, deixa ele paradinho, quando ele amornar, aí sim você pode usar. Se você derreter o chocolate, deixar bem quente e colocar aqui no creme de leite gelado, vai derreter e vai talhar e vai dar errado a sua mousse. Entendeu? Por isso que a técnica é importante, por isso que é importante estudar, e é por isso que é importante a gente conhecer os ingredientes e toda a lógica pra fazer a receita dar certo. Senão a gente consegue resultados totalmente opostos do que a gente queria, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só tirar uma parte aqui desse, tirar esse globo pra não me atrapalhar. A gente vai fazer uma adição de mousse tripla, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho desse creme de leite batido aqui, tá? Então, só recapitulando o que tem aqui dentro. Tem o chocolate derretido, tem o nosso licor, tem as raspas de tangerina, e agora eu adicionei uma pequena parte do nosso chantilly, tá? A gente vai misturar isso aqui vigorosamente no início, porque aqui a gente quer formar uma ganache, tá? Aqui a gente vai montar uma ganache primeiro, voando o chantilly bem na cara lá agora. Pegou bem no braço dela. A gente vai misturar aqui o nosso chocolate, mexe, e aí a gente vai ter aqui uma ganache que ela fica um pouquinho diferente, ela não fica tão lisa, porque ela já tem adição de bolha de ar no início. Por mais que eu tenha mexido meio forte, né? Não é uma coisa que a gente pode fazer numa mousse, ela já perdeu a estrutura firme de chocolate dela e já se tornou uma coisa cremosa. Vamos lá colocar a nossa segunda adição de chantilly, ó. Eu dividi ele em três partes, não precisa pesar, tá, gente? Não precisa pesar. Você pode pegar um pouquinho aqui, ó. Colocar aqui a segunda parte. E agora que a gente quebrou essa estrutura de chocolate, o que a gente vai fazer? A gente vai incorporar isso delicadamente, de baixo pra cima, do centro pra fora, tá, ó. Vai incorporando. O que vai acontecer? Essa mousse vai começar a clarear. E aí, a partir do momento que ela vai clareando, aí sim, o nosso chocolate vai ganhando essa textura airada leve, tá? Mousse, pra quem não sabe, a tradução de mousse é espuma, tá? Porque tem que ser uma coisa leve, com muita bolha de ar, e com uma textura como se fosse uma espuma mesmo, tá? Então, ó, incorporou aqui delicadamente de baixo pra cima, tá? Ó, ela já deu uma clareada, se vocês conseguem ver, ó. Já deu uma clareadinha, e ela tá bem levinha, e já tá começando a ficar airada, tá? Qual o critério para usar ou não gelatina mousse? Essa é a pergunta da Valéria. Valéria, né? Então, Valéria, o critério é se você quer uma estrutura pra montar uma torta, uma entremer, né? Que é um clássico, que tem lá no meu curso de assinatura de... do Clube Método Ano de Chocolateria, tem a entremer. A gente põe gelatina ali, porque a gente quer uma coisa estruturada, pra fazer um corte bonito, pra fazer toda uma estrutura legal na mousse, e, tipo, se eu quiser rechar um bolo, aí eu precisaria adicionar gelatina, precisaria adicionar alguns outros ingredientes pra essa mousse ter uma estrutura e não desmoronar nas nossas sobremesas. Quando a gente faz charlotte, a gente precisa disso. Quando a gente faz bolos montados em camadas, bolo mousse, né? A gente precisa disso também. Então, a gente põe gelatina pra deixar mais firme e mais estruturada a nossa receita, tá? Só pra isso. E agora, vamos colocar a nossa última adição de chateeira, ó. Vou raspar bem aqui o meu bolo da batedeira. Ó, vamos adicionar aqui nossa última camada. Gustavo, por que que tem que ser em três adições? Porque essas adições, né, uma por uma, isso faz com que o creme de leite entre no nosso chocolate e junto entre as bolhas de ar. Se eu não misturar isso direito, se eu colocar tudo e misturar de uma vez, dá certo? Não dá. Porque ela vai ficar mole, ela vai dar uma desmoronada, porque a gente vai perder essa estrutura de bolhas. Isso vai desestruturar e a nossa mousse, ela vai acabar ficando mole por causa disso. Se você bater o chantilly muito duro, também dá errado, tá? Porque senão, a mousse fica com uma estrutura não tão gostosa pra uma sobremesa igual a gente tá fazendo aqui, tá? Eu vou fazer algumas opções também de coisas, tá? Eu vou fazer opções de apresentação e a gente vai escrever uma... A gente vai escrever. Tô lendo aqui o negócio. Vai escrever. A gente vai adicionar uma ingrediente. Eu ia falar pra vocês assim, ó. Escrevam um ingrediente a mais, tá? Não coube tudo que eu escrevi da receita, né? Porque aqui no fixado não cabe tudo. Mas a gente vai finalizar com cereja. Eu vou dar algumas outras opções pra vocês também, se vocês quiserem. Eu tô com cerejinhas bem bonitinhas aqui pra gente finalizar a nossa sobremesa. E a gente vai juntar o pavê com biscoito de champanhe também, tá? Só pra ser uma coisa natalina porque pavê é uma coisa super natalina e super gostosa também. Certo? Vamos incorporar aqui essa última camada de champanhe na nossa receita delicadamente de baixo pra cima do centro pra fora e aí a nossa mousse vai ganhando corpo e ficando bem aeradinha e gostosa. Tá? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual receita que vocês já fizeram comigo aqui. Alguma live ou algum curso conta pra mim qual receita que você já fez que eu ensinei aqui, tá? Quero que você comente aí, ó. Ah, fala eu já fiz a trufa eu já fiz bomba eu fiz gente que fez a trufa aqui. Se você já fez a trufa se você já fez o bombom ou se você já fez coisas de outras lives que eu ensino por aqui comenta aqui embaixo que eu quero ver qual receita que você gostou e qual que você fez. Comenta aqui pra mim e me fala que eu quero saber, tá? Eu vou lendo daqui. Ó, então eu incorporei direitinho minha mousse tem que ser bem de baixo pra cima do centro pra fora e com isso a nossa mousse já ganhou uma certa estrutura tá? Porque o chocolate já tava mais mais frio e quando a gente vai incorporando chantilly o chantilly tava gelado isso vai cristalizando cada vez mais tá? Ó, fizeram trufas panetone salgado gente panetone salgado essa é de uma aluna que fez curso e e no curso fábrica de panetones a gente faz um panetone salgado muito gostoso ó, ele fez caramelo torta de amêndo ai gente tô amando que legal brigadeiro tripa de limão auxiliando gente amei então vamos lá gente a ideia é vocês fazerem produtos de faça e venda então faça e venda e fature tá bom? muito bom a gente fazer coisa com as nossas mãos vender ganhar o nosso dinheiro ali fazer o nosso faturamento isso é muito feliz isso é muito legal isso dá muito mais gás pra gente fazer cada vez mais o nosso trabalho eu gosto muito 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 mesmo vamos lá fazer a montagem da nossa do nosso pavê aqui tá? ó, o Michael que é um aluno eu falei que o Michael ele tem o mesmo o nível tudo que eu acho que quase tudo que eu sei eu já passei com o Michael porque o Michael é aluno de muito tempo ele falou que acabou de bater um panetone ótimo outra coisa gente tá? só avisando sobre a assinatura a assinatura vai ficar só até o final de novembro vou lá novembro porque a gente tá com promoção do Black November tá? depois de novembro o preço vai mudar e aí já não tem mais o que fazer tá bom? então o link tá lá na minha bio tá nos meus stories é só pra vocês clicarem tá? olha aqui gente fez pede um moleque paletone com leite limparamizado paletone fã de ai por aí Lourdes bolo de cacau com óleo gente o bolo de cacau com óleo é maravilhoso né? tem lá no meu canal do YouTube lá no meu canal do YouTube tem um bolo só vai três ingredientes que ele é de óleo depois vocês vão lá assistir tá? vamos fazer aqui a montagem do nosso pavê eu quero mostrar duas apresentações individuais aqui na nossa na nossa receita tá? eu vou mostrar uma num potinho de bolo de pote né? que é o potinho clássico de bolo de pote que a gente monta e a gente deixa guardado na geladeira pra face venda que ele é perfeito muito gostoso deixa tudo muito gostoso muito facinho de transportar que a gente não usa devolver nada potes descartáveis são perfeitos pra isso e tem uma versão um pouquinho mais sofisticada que você pode colocar na taça ou você pode montar naquelas taças de acrílico também que é uma ótima opção você pode fazer pequeno e você pode fazer bem grandão também aí vai na sua escolha certo? brigadeiro de ninho com chocolate branco caramelado olha gente eu já ensinei bastante receita eu nem lembrava que eu tinha ensinado tanta receita assim Carol fica ali na na interrogaçãozinha deixa eu ver se tem alguma pergunta por ali por que que deixa eu ver a Sabrina perguntou assim por que que você não bateu o chocolate derretido com o chantilly então Sabrina o que que acontece se você bateu o chocolate já com o chantilly a nossa mousse não fica aerada não fica gostosa tá bom? você precisa incorporar bem aos pouquinhos justamente pra você ter uma estrutura aerada, leve e gostosa na mousse tá? pode ser casca de limão siciliano Emília limão siciliano e chocolate amargo não é uma combinação tão saborosa eu faria a mousse branca e aí eu colocaria a rasca do limão que eu acho que vai ficar mais gostoso tá bom? e a Amélia perguntou qual outro licor ou bebidas alcoólicas que harmonizam com o tangerina pode tirar aí Carol vamos lá licor você pode usar control que é licor de laranja você pode usar amareto que é licor de amêndoas você pode usar licor de chocolate igual que eu estou usando aqui você pode usar cachaça que vai ficar uma delícia vai ficar super brasileiro também pode usar também amarula que fica delicioso escolhe ali o bombom o bombom escolhe ali o licor da sua preferência qualquer bebida alcoólica e se você não quiser também pode não adicionar a bebida alcoólica se for fazer pra criança ou coisa desse tipo tá bom? vamos lá fazer a nossa montagem aqui tá? rum combina? Beatriz combina perfeitamente tinha esquecido tinha esquecido de rum tinha esquecido de whisky tinha esquecido de conhaque pode usar esses que vão ficar todos muito gostosos tá bom? vamos lá fazer a montagem a gente vai usar aqui uma colher tá? eu vou começar pela taça porque eu acho a taça muito bonita fica muito elegante a Lourdes perguntou licor de pistache eu não gosto de licor de pistache tá? mas se você quiser colocar licor de pistache pode pôr eu não acho muito gostoso é do meu gosto pessoal tá? mas não quer dizer que é ruim se você quiser pôr você pode adicionar mas eu acho mais gostoso de amêndoas até o de café combina bem aqui tá? vamos lá fazer a nossa montagem pegar aqui a nossa mousse coloca aqui uma colherzinha deixa eu chegar pertinho de vocês coloca aqui uma colherzinha da nossa mousse certo? pra fazer a base a gente vai pegar o biscoito maisena eu fico tão rio de janeiro de São Paulo eu falo biscoito bolacha agora eu falo uma coisa falem pra mim se é biscoito ou bolacha hein? a gente vai quebrar aqui o vou falar bolacha que eu tô aqui em São Paulo quando eu for pro Rio eu falo biscoito a gente vai pegar aqui a nossa bolacha não é maisena gente desculpa é champanhe é que eu tô um pouquinho devagar hoje bolacha champanhe tá? que é o ladyfinger né? dedos de moça que é o que vocês fazem no pavê gente o tradicional tô comprando pronto pra ficar mais trágico pra vocês não façam venda mas qualquer dia aqui eu vou ensinar vocês a fazer que é super baratinho também de fazer tá? ó como que a gente vai fazer? a gente vai mergulhar isso no nosso licor se você não quiser usar licor você pode molhar isso no leite você pode misturar leite com leite condensado ó molhei do lado que tem o açúcar do biscoito o que que eu vou fazer? eu vou virar porque aí quando eu viro o líquido escorre pra base e não fica aquela coisa com uma poça de cor no fundo tá? então a gente pega aqui e coloca na base aqui do nosso da nossa mousse tá? deixa eu pegar um outro aqui fazer o mesmo esquema lembra opa cuidado não faz isso virou aqui e coloquei aqui certo? então tem a nossa mousse e tem a nossa bolacha é preciso de um paninho que eu já sujei tudo a mão aí a gente vai aproveitar não tem o Perfect não? ah o Perfect tá aqui embaixo deixa eu pegar aqui o Perfect eu tenho um rolinho bem pequeno de Perfect aqui em casa porque eu uso bastante esses paninhos paninho multiuso né? Perfect é tudo de bom é sempre bom ter um Perfect junto com vocês um Perfect molhado de preferência também é legal ahn agora eu vou pegar a cereja eu comprei aqui por acaso com um cabo mas pra rechear eu vou tirar esse cabo e eu vou cortar ele no meio aqui ó opa só pra não pingar vou rasgar só pra não cortar faca cega essa casa é cheia de faca cega vamos pegar aqui ó e colocar a nossa cerejinha aqui em uma camada vamos colocar a cerejinha aqui eu vou colocar duas tá? ou três talvez acho que três porque eu gosto de número ímpar tá? eu sou fã do número ímpar rasga aqui a nossa cereja e coloca aqui dentro você pode cortar se você quiser também tá? vai dar sua preferência ó montei aqui tá ficando bonito né gente? olha que graça que tá ficando eu gosto de montar na taça em coisas transparentes também porque fica fica mais interessante ó mais uma camada da nossa mousse opa cuidado pra não fazer muita meleca a graça gente é a gente enxergar tudo que tem aqui a mousse já fica mais firminha pra aplicar ó tá vendo? tá ficando montadinha aqui a nossa sobremesa dá pra enxergar todas as camadas que a gente tá desenvolvendo bora lá pra mais uma camada de bolacha champanhe quebrou a bolacha champanhe no meio mergulhou virou colocou aqui e vamos montar aqui a nossa última camada coloquei aqui a gente vai pegar mais cereja pegar mais três aqui gente pra caprichar né deixar bem caprichado aqui a nossa tacinha e vou colocá-las inteirinhas aqui na base tá? só pra aparecer nas camadas ficou bonito e pra fazer a última camada antes da gente fazer a finalização a gente pega aqui mais mousse coloca aqui no topo toma cuidado pra não fazer meleca pega um strenght com álcool pra mim por favor só pra gente montar aqui a nossa última camada tá? olha que lindo que vai ficando as camadinhas isso daqui gente fica muito legal fazer uma foto fica bem instagramado também bem bonita e pra gente fazer aqui uma finalização de luxo uma finalização bonita uma finalização que vai fazer pra todo mundo que quer comprar seu produto você vai pegar aqui eu tô aqui com granulado de chocolate ao leite da Master Martini tá? a mousse ela é com chocolate mais amargo então é menos doce por isso que eu tô usando um decor de chocolate que é mais docinho e pra finalizar eu vou colocar um pouquinho desse granulado se você não quiser pode usar raspinhas de chocolate ao leite também que super funciona tá? coloquei aqui no topo deixa eu só dar uma espalhadinha de levinho aqui no topo tá? e aí pra gente finalizar deixar isso mais lindo ainda a gente vai pegar a nossa cereja certo? dá uma secadinha nela pra ela não escorrer água e a gente coloca aqui no topo e tem uma coisinha que eu gosto muito também de finalizar pra dar um toque especial ali de finalização é pegar açúcar gelado tá? deixa eu só colocar aqui um pouquinho e dar uns tapinhas de açúcar gelado em cima da nossa sobremesa que ela vai ficar com uma carinha mais natalina do que ela já está então tem uma porrada do celular aqui então aqui a gente finaliza o nosso pavê natalino que é uma mousse de chocolate amargo com notas de tangerina umas raspinhas de tangerina pra dar o perfume um licor de chocolate e a gente montou um pouco de camadinhas com o nosso pavê e colocou bastante cereja aqui dentro pra dar mais sabor também tem uma dica bem legal que você pode fazer que é adicionar deixar a cereja tira a calda da cereja enche de vodka o potinho da cereja e essa vodka vai impregnar dentro da cereja você gosta de coisinhas mais alcoólicas eu tenho certeza que você vai amar isso também que é muito gostoso muito gostoso mesmo tá? agora eu vou montar a versão de potinho pra você comercializar e vou passar umas dicas de congelamento e conservação também desse produto aqui certo? a gente vai pegar mais mousse coloca uma camadinha aqui no nosso potinho dá uma esclareada nela a mousse tá bem crispinha bem gostosa vamos pegar mais biscoito vocês sabem como é fácil gente? quando vocês forem fazer uma linha de produção disso é muito simples você vem com a camadinha do biscoito vem com a camadinha vem com a camada da mousse e você vai montando assim uma sequência de dez de uma vez que aí fica mais prático também tá? e aí você vai produzir isso com muito mais velocidade também colocou cerejinhas mais mousse a mousse no teu quarto condicionado ligado ela já vai ficando bem firminha isso é perfeito já fica uma textura bem legal coloquei aqui mais um biscoitinho lógico que não faz um rendimento grande igual da taça porque a taça é muito maior então tô colocando aqui quantidades menores tô colocando duas cerejas aqui por três e pra gente finalizar no copinho a gente não pode colocar demais tá? porque se a gente exagerar não dá pra fechar ele depois aí vai ficar difícil de vocês finalizar ó coloquei aqui completou o que você pode fazer né você não consegue deixar a cerejinha perfeita desse jeito se você tá usando um pote normal então o que você vai fazer você vai pegar o você vai pegar e você vai mandando uma você pode mandar a cerejinha à parte num saquinho ou você pode enfiar a cerejinha aqui dentro e depois a pessoa levanta o cabinho pra tirar uma foto que também resolve tá? e aí é só a gente tampar o nosso potinho prender ele aqui bem tá? e a gente tem a versão no pote pra você comercializar e tem uma versãozinha na taça se você quiser fazer aí na sua casa ou se você quiser comprar uma taça de acrílico pra você montar essa receita bonitinho aqui certo? então gente deixa eu só dar meu último recado pra vocês o clube de assinatura método ano de chocolateria com todos os métodos de temperagem existentes mas o meu método está disponível o curso tem paletone sobremesa natalina barras ovo de páscoa bombom então é um curso que vende o ano inteiro se você tá querendo aí faturar o ano inteiro né? aqui tô fazendo coisa de natal pra você mas se quiser faturar o ano inteiro tem tem aí esse curso completo que tem até ovo de páscoa dentro do curso então ele tá super completo tem muitas aulas tem aula de precificação tem aula de marketing tem aula de fotografia tem aula de tudo que você precisa pra fazer o seu trabalho perfeitamente tá? então eu espero vocês lá do outro lado eu vou encerrar por aqui eu quero fazer uma foto bem bonita então eu vou comer isso só depois vocês vão ver lá no Rio eu comendo isso daqui tá bom? então gente acho que era isso acho que eu consegui responder todas as dúvidas um beijo pra vocês eu vou estar viajando amanhã e aí amanhã eu vou fazer umas lives só sobre dúvidas e sobre algumas coisinhas diferentes tá? vou fazer um formato diferente me acompanha lá nos stories que a gente vai falar mais aí sobre sobre o nosso mundo de chocolate tão amado maravilhoso lucrativo e tudo de bom tá bom? beijinho boa noite pra vocês carazinha pode encerrar nossa live tchau tchau e beijos